Oi pessoal, tudo bem? Mostrar aqui para vocês como que nós diminuímos os gastos com a ração para os quintos, né? Aqui, ó, tô ralando aqui nessa vasilha, coloquei, tem cenoura, chuchu, maçã, laranja e no fundo aqui tem o resto de ração com panjiquinha. Como que o meu filho trabalha na verdureira, ele sempre traz, né? As verduras que vai perdendo lá para a gente tá aproveitando aqui. Ele tá todo aqui piando aqui, ó, doido e querendo. Aí eu ralo tudo assim, gosto sempre de misturar ou na ração ou na panjiquinha mais fina, eu misturo tudo e dou para eles. Aqui tá bonitinho assim as verduras aqui, mas tá bem estragada já, gente. Vou mostrar para vocês aqui, aqui, que tá vendo como é que a cenoura fica? Aí eu gosto de ralar essa para ficar mais fácil desse comer, porque aí fica mais bom, tá vendo? Essa aqui mesmo eu não vou ralar, né? Que não dá, mas essas aqui dá para aproveitar. Eu vou terminar de ralar aqui, misturar tudo e mostro vocês dando a eles. só como o peço gosta. Nem misturei ainda, pois é que o peço comeu um tiquinho. Então, gente, passei aqui rapidinho só para mostrar para vocês como que nós diminuímos os gastos aqui com a ração das nossas galinhas, né? Aqui tem frango caipirão e frango caipira junto, tem uma galinha ali, a casca da laranja que eu descasquei, né senhores? Não como? Mas aí, ó, estão crescendo bem rápido, já temos bem grandão, os primeiros estão bem grandes. Esses maiores aqui são do primeiro vídeo que eu mostrei de vocês. Eu vou terminar aqui e até o próximo vídeo. Ah, se vocês puderem e tiver uma verdureira perto e conseguir pegar, vai ajudar bastante. Mandioca também eu faço do jeito. Eu ralo ela e misturo com a ração e ela se come tudo. É muito bom e muito forte. Quero agradecer todos os novos inscritos que estão se inscrevendo aqui no nosso canal. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Vocês que tem canal e vamos estar sempre passando lá, assistindo os vídeos, dando aquele like lá, deixando um comentário para fortalecer o canal de vocês, tá bom, gente? Olha que maravilha!